Fala rapaziada, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Rapaziada, é o seguinte, acho que vocês sabem né, quem não sabe vai saber agora né, que eu vou falar Mas o CS ali não tem armas fictícias, todas as armas do CS GO são armas que existem na vida real Armas que já foram utilizadas em guerras ou então são utilizadas em guerras até hoje, enfim São armas realistas né, o CS não é um jogo futurista, ele não é fictício Ele tenta em vários aspectos espelhar a realidade e isso é muito legal, isso na minha opinião é muito legal E isso abre margem, e é uma margem grande né, uma margem muito grande até Para ainda no CS GO ou então em um futuro CS ou então numa Cersei 2 né, numa Cersei 9 enfim Novas armas serem adicionadas ao game, afinal do CS 1.6 né, do CS Cersei pro CS GO Isso aconteceu, temos armas no CS GO que não existiam no 1.6 E no mundo né, infelizmente talvez, porque porra a arma nunca tem um propósito bom na teoria, enfim No mundo existem diversas outras armas existentes, já que o CS trata da realidade, vocês fizeram a ligação? Faz sentido? Faz muito sentido, enfim Hoje eu estarei mostrando 3 armas que existem na vida real Tem aqui a simulação de como elas seriam no CS GO, cara é muito bacana Então eu vou mostrar pra vocês, recoil, como que ela se comporta dentro do jogo, eu vou comparar as estatísticas da arma com outras armas que já estão no jogo Então assim, é muito bacana, o Karma Jockey que é um canal brinco, ele através de modificações no jogo, ele conseguiu simular tudo da melhor maneira possível Mano, tudo, que o feed, saque, tudo, é demais, confia no pai Dual Mach 10 E se um dia isso chegar no CS GO, a gente pode falar que o Mach 10 é um profeta Duas Mach 10 de pente estendido No caso, essa aqui só não tem o pente estendido Mach 10, né, é uma SMG, é uma submachine gun Já existe no CS, é apenas para o lado TR É uma pequenininha, leve, dá pra atirar andando Pô, pra rush é perfeita, dá pra tentar pra rush Por isso que tá da TR, fato Pra ser uma arma muito leve, quase do formato, do peso assim, de uma pistola Uma Dual Mach 10 seria assim possível Como isso seria nerfado pra não se tornar algo muito OP Pra não ser literalmente duas Mach 10 Porque uma Mach 10 puxando em você já é chato, já é difícil Duas e três Chato pra caralho Ou dez, né, porque se for cinco puxando com Dual Mach 10 aí já é Vamos ver CSGO.net Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, você precisa utilizar o cupom DOG Por quê? Estou sorteando cinco facas E não são cinco facas baratinhas Não são cinco facas simples Para usuários do cupom DOG, esse mês do CSGO.net Nada mais, nada menos Que Butterfly Teia Rubra Baioneta M9 Aço de Damasco Flip Doppler Ursus Doppler E uma Skeleton Stained Quase 20 mil reais em facas pra cinco usuários diferentes CSGO.net, link na descrição Se você não curte abrir caixas, cara Eu aconselho aí o Incendo.GG Sistema de Crash com cupom CACHORROM337 Você ganha 100% de bônus Exatamente isso O que você colocar, você dobra Brinca lá no site Link na descrição Cupom CACHORROM337 Pro primeiro depósito Então se você já fez algum outro depósito Use o cupom DOG E aí você ganha 30% de bônus E esse você pode utilizar quantas vezes quiser E não deixe de preencher o formulário Para usuários do cupom no Incendo.GG Valendo M9 Doppler M9 Damasco Steel E Bowie Marble Fade Eu acho que esse visual poderia ser um pouco mais bonito assim, tá ligado? Eu acho que esse visual poderia ser um pouco mais bonito assim, tá ligado? Ficou muito grande, na minha opinião Ficou muito próximo Pode ser ouvir o modo do cara também, mas enfim Olha isso Tem como atirar só da esquerda, só da direita Tem como atirar as duas, é isso? Pelo que eu entendi, é isso mesmo, né? Atirando as duas ao mesmo tempo O Recall teria que ser bem piorado O Recall teria que ser muito piorado Senão não ficaria algo muito a pé Se fosse o Mac 10 hoje em dia seria difícil Olha como recarrega bonito, cara Muito louco Recarrega muito bonito Mano, ó Dual Mac 10 Aqui Os dados, vamos comparar com a Mac 10 de hoje em dia? O dano seria o mesmo de uma Mac 10 O que mudaria? Qual seria a vantagem? Fire Rate, né? A taxa de disparo Que da Dual Mac 10 é bem superior Mas bem superior, o que faz sentido, né? Afinal são duas Atirando, é mesmo uma O Recall da Dual Mac 10 menor O alcance de precisão e penetração é a mesma coisa Então assim, ela vai ganhando Fire Rate, cara Fire Rate, pô 26 da Mac 10 dupla E 13 na Mac 10 que temos hoje em dia Então seria tipo uma Bison Fazendo isso, eu acho, né? Em prática Vamos ver como funciona O cara tá com um Dual Berete Eita Quatro armas no mesmo round É Rush B, mano É Rush B, ó Coitado do bot Ficou surdo Vamos plantar a bombinha Vamos ver como segura o Retake Quero ver atirando de longe, mano Quero ver atirando de longe como que vai ser É que 10 pra atirar de longe é ruim É ruim É ruim demais É muito ruim É, eu tô todo perdidinho Nossa, pra essa situação é perfeito Pra essa situação, cara Pegando a sequência, assim Dois inimigos Próximos É demais É gostoso pra caramba Meu Deus Bote Kirk Mais um Rush Ah, aí é uma delícia Aí é uma delícia Tem o dobro de munição Mas, assim, já que atira junto Acaba não mudando nada Vai ter que recarregar no mesmo time E morreu pro Garrett É, da hora Mano, eu curti Assim, achei interessante E achei que equilibrou bem Achei que equilibrou bem Rapaziada, vamos ter o seguinte Já que eu falei de uma sub Que na teoria já existe no CSGO Eu apenas dupliquei Vamos falar de uma sub também Porque existe em outros games Bem famosa, inclusive Você provavelmente conhece Se você já jogou em outro FPS Mas que não tem no CS Que é a Chris Vector Ela é uma sub produzida pela companhia americana Chris Uza E ela tem um sistema blowback atrasado Que, combinado com o design reto Reduzem seu coice Ou seja, pina menos Resumindo aí Pina menos Em 2007 Que foi lançado Seu primeiro protótipo Então é considerado Até uma arma recente E existem algumas opções Até com uma espécie de scope Algo que não tem no CS Não tem sub com scope Vai aqui, né? Vai aqui na CS2 Ou no próximo CS Vamos ver Essa é um CSGO Essa eu tô muito curioso, cara Muito curioso Olha ela aqui, ó Bonitinha, hein, mano Tá com scope? Não, não tá com scope, não Tá com a mira comum Ela é normal no CS Não subir com scope Aí, ó Dentro do game Cara, lembrou um pouco Ali à frente dela MP7 rapidinho Mas acho que não tem nada a ver Tudo errado Essas perguntas Belezinha Puxa Não, tira de MP7 O som, pelo menos É de MP7 Mas o recoil Tá acentuado, hein Pô, pra se aproximar mais Da realidade Ela poderia ter um recoil Menos acentuado Um pouco mais fácil De controlar Legal aquele detalhe ali Daquela alavanca Gostei Estaria no lugar de MP7 Como eu falei 1800 Vamos comparar com o MP7, então Seria uma terceira opção Pro mesmo slot, né? Porque a gente já tem a opção De usar MP5 No lugar de MP7 Vamos comparar com o MP7 Porque fez pra gente de MP7 Não de MP5 O dano da MP7 É 29 Enquanto o da Chris Vector É 32 Então Já vi vantagem Já vi vantagem O fire rate também é muito maior, cara Enquanto o fire rate da MP7 Tá em 12 Da Chris Vector Tá em 20 É o máximo O controle de recoil Também é maior Chris Vector 88 MP7 85 Porém, rapaziada A Chris Vector Ganha também Em alcance de precisão E em penetração De proteção Fura a colete A doidada Na MP7 Para alcance de precisão Em penetração E proteção Respectivamente 15 E 125 Enquanto na Chris Vector 16 E 16 E 16 Então assim É muita vantagem Da MP7 Bem, já que a MP7 Perdeu Vamos comparar com a MP5 Vai, nada mais justo Porque se entrar no jogo Dessa maneira Eu vou precisar fazer as contas também Da MP5 A Chris Vector Ganha em dano 32 A 27 Ganha em taxa de disparo Ganha em recoil control 20 A 12 E 88 A 83 Rescritivamente Ganha em alcance De precisão 16 A 11 E penetração E proteção Ganhar de lavada 166 A 126 É, a Chris Vector Seria muito OP Assim, trata-se desse jeito Semanas para ser nerfada Mas vamos ver na prática Como que ela funciona Contra os bots Qual é muito OP Eu achei muito OP De tudo De tudo O que eu vi aqui Menos equilibrada É a menos equilibrada Com certeza Comendo liga Ela parece pinante Ela parece um pouquinho pinante Não parece ter um controle de record Assim Ok não E ela na teoria Foi feita Para ter um Coice Um coice menor Ela tem que ser boa Para o cara passar Por uma K E não pegar Ela tem que ser boa Vamos ver Quebra todos os vidros É o terror dos vidraceiros Eu achei essa animação De saque Muito louco Olha Aquela alavanquinha ali Tudo muito bem feito Aqui é tudo bem animado Tá ligado Muito bem animado Muito bem feito Por isso que eu tomo como base Tipo se entrar no CSGO Vai ser Oxi O cara não tem um nariz Enfim Ele usa aí o Carmadioque Ele faz tudo Muito bem feito Por isso que Eu utilizo os vídeos dele Para tomar como base De como mais ou menos seria Próximo pelo menos Essa arma no CSGO Ele faz direito O cara ele faz direito Olha Inspecionando Ela é bonita Ela é bonita Dropou Pegou Pegou Ah Olha lá O tiro vai retinho Vocês viram O meu tiro Retinho Mano Foi retinho Mano É forte É forte É forte Pensei que não Mas é É muito forte E a taxa de disparo É muito rápida Mano É tipo uma bison Que não pina E dá dano Tá ligado É a arma dos sonhos Mano É a arma dos sonhos Do Nilba Do Nilba É muito god Muito god É isso Ganharam Da hora Da hora Da hora Da hora Gostei Não é É muito linda É bem legal De tudo que eu vi nesse vídeo É prejudeta É a mais OP Mas é óbvio que Ah não Não sei Mas se isso Se isso vem com o CSGO Não vem dessa maneira não Infelizmente Felizmente Sei lá É a comunidade a chorar Isso é um fato Rapaziada Lembrando O canal do Karma Jockey Tá na descrição O canal do cara é excepcional E só lembrando Aqui no canal 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade do CSGO Mano Esse é o canal perfeito Pra você Então ó Se inscreva aí Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Muito obrigado A quem está no final Eu e eu vou ficando por aqui Então próximo dia no canal Só que eu acho 1337 Fá Low